Por exemplo, eu não consegui estar com uma pessoa gorda. O ano que eu faço sempre é uma pessoa gorda. Mas se eu estiver com uma pessoa gorda, o que é que vai acontecer daqui a uns tempos? Posso ficar com ela seis meses, um ano, mas vai acabar um pouco com o que vai acontecer de bagagem mais do meu estereótipo de atenção, ou de bola, e eu não vou ficar. Quando você entrar num Samuel, eu não esquece. Bem, eu vou fazer um pouquinho porque não sai à noite, porque eu de lixo, porque sabe onde eu queria chegar. Em Zimbale, deete haver Eduardo Vila e da curta. Olá pessoal, muitoiterúdo-noferar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.